Mantendo a tradição de apoio à democracia, a Record TV, a Record News e o portal R7 marcaram para essa noite o debate entre os dois candidatos que disputam este segundo turno. Mas Luiz Inácio Lula da Silva do PT recusou o convite e não vai debater com o seu adversário. Nós lamentamos a postura do candidato em um momento tão importante para o futuro do Brasil. Confira como foi a terça-feira de campanha dos candidatos à presidência da República. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT não teve nenhum compromisso de campanha. Permanece preso em Curitiba, condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Unless ... Nós ...